Pessoal, ano novo chegou e vai a dica de ouro pra você investir o seu dinheiro no primeiro condomínio clube da cidade de Atibaia, do ladinho de São Paulo, que é o Jardim Atibaia Towers. Pra quem ainda não conhece Atibaia, é uma cidade muito bacana, a natureza aqui prevalece e pra condizer com isso, só mesmo Atibaia Towers pra oferecer pra você mais de 42 itens de lazer e conveniência dentro de um espaço de 5 mil metros quadrados no topo do Alvinópolis, Will. Nossa, o prédio é maravilhoso, nós três aqui do podcast tivemos o prazer de visitar a baquete, o decorado, é lindo demais, é um prédio que pensa muito em sustentabilidade, vai ter usina solar, vai ter poço artesiano, captação de água de chuva, lâmpadas de LED no condomínio inteiro, isso gera uma economia muito grande no condomínio. Até o elevador, né Will? Elevador com energia regenerativa. Olha isso, meu. Ele vai acumulando energia pra ser utilizada quando foi chamado, enquanto ele tá parado. Vai ter as placas fotovoltaicas também, né? Vai ter as placas, que é a usina, né? Que é a usina? Isso. Pô, legal, cara. Um prédio que já tá pensando lá no futuro. Eu não conheço nenhum prédio de alto padrão assim, pensando em sustentabilidade igual o Jardim Atibaia Towers. Não, não tem, não tem nenhum por aqui, nada parecido. E sem dizer as outras mordomias que você vai ter, por exemplo, já tá pronto o boulevard. Olha que legal. Dez lojas que você vai ligar pra pessoa ali embaixo, você vai pedir sua pizza, pedir o seu remédio na farmácia. Já tem dez comércios já prontinhos. Sim. Eu vi também que tem seis tipos de opções de plantas também. Sim, são seis opções de plantas. Você pode escolher dois dormitórios com uma suíte, dois dormitórios com duas suítes, três dormitórios com duas suítes, três com três. Aí tem também com churrasqueira gourmet na varanda, se você quiser. Pô, sensacional. Apartamento pode ser totalmente automatizado. Olha isso, né? Pagando uma taxa a mais, uma parte pequena a mais. Olha, eu vou te falar, é um ótimo investimento, viu? Tanto pra morar, como pra investir mesmo. Sim. Hoje você tá pagando aí na faixa de 516 mil, né, Will? Pois é. 516 mil reais na planta, quando estiver pronto em 2024... Ah, vai valorizar muito, nossa. Vai estar valendo quanto? Valorizar muito, porque não vai ter nenhum prédio igual a esse, cara. Então eu indico mesmo o Jardim Antibaya Towers, Will. É isso aí, já tá finalizando as vendas da Torre 1, então corre lá, dá uma olhada na maquete, vai conhecer o apartamento, tem o decorado lá. Que, aliás, a qualidade do acabamento é excepcional, né? Então vale a pena você conhecer, porque imóvel é segurança. Fácil negociar, porque, como a gente já disse, tá finalizando as vendas da Torre 1. Tá bom, pessoal? Então vai aumentar, fica ligado aí, não perde a chance de ir lá conhecer o apartamento. Então, Avenida São Paulo 789, aqui no bairro Alvinópolis, que, aliás, o melhor bairro da cidade aqui, tem tudo fácil lá. Muito alto, sustentável também, pra combinar com o Jardim Antibaya Towers. E o telefone lá é o 91068-1980. 91068-1980. Beleza, pessoal? Pode comparar todos esses benefícios juntos, com o melhor preço aqui na cidade de Antibaya, é Jardim Antibaya Towers. E aí